Vamos lá. 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 Ele é diferente, interessante E dá pra gente trabalhar várias coisas Com os alunos Né, Letícia? É Aqui Vamos lá então fazer a nossa rodinha, Letícia? Sim Então vamos lá Chegamos Muito lindo, viu? Vou querer ver ele ano que vem, tá bom? Vamos livrinho Vou querer ver ele ano que vem, viu? Esse livrinho aí Achei muito interessante Se Deus quiser, essa vacina vai chegar Pra nós, né? Se Deus quiser Se Deus quiser, pra nós ficarmos imunizados Aí já começar fevereiro com tudo Então vamos lá? Chegamos Na nossa escola Cantamos com alegria Caldamos com alegria Boa tarde Boa tarde Isso aí, minha colher Cuidado pra não sumir as pecinhas, viu, Letícia? Uma colher? É Muito linda Depois Eu ainda na sala Cantamos com alegria Saudamos A professora Ed Boa tarde Boa tarde Ô, Letícia Como que está o tempo aí? Chuvoso Ah, chuvoso Aqui também está Chuvoso Parou Parou Deixa eu ver aí Parou? Aqui ainda está chuviscando Aqui não Não? Então vamos Aí Está nublado Então, um tempo Está nublado, Letícia Vem pra aula, Letícia 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 Sossega, Letícia Então o tempo está o que, Letícia? Em solarado Solado Dublado Dublado Ô, Letícia Decide aí, Letícia Se o tempo está em solarado Dublado ou chuvoso? Hein? Nublado Ah, nublado Aqui pra mim está Chuvendo Está chuvoso Viu? Que meu pai e minha mãe Me deram de presente Nossa, mas que lindo Isso aí é um carrinho? É? Isso Tem Tem É uma peça um levo? É um levo É um levo Mas uma peça de trem Ah, uma peça de trem Muito lindo, viu? Você está montando tudo? Eu não sei Para fazer outro carrinho Mas agora Agora ele desmonta 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 Tem? Tem Até tem um piano Tem um piano também? Que chique Depois eu vou querer ver, tá? Então vamos cantar aí a nossa musiquinha? Vamos? Deixei meu sapatinho Na janela Do quintal Papai Papai Noel Deixou Meu presente De Natal Que o Papai Noel Não se esquece De mim Seja rico Ou seja Sempre pobre O velho Sempre grande Seja rico Ou seja Pobre O velhinho Sempre bem Aqui Amanhã nós vamos cantar ela de novo, tá? Viu? Você está me ouvindo direito, Letícia? Sim Ah, porque a Ed Às vezes A Ed Está Perguntando Porque eu só Quando você retorna Para mim Vem falhando Tá? Aí a Ed Pergunta de novo Porque não dá para a Ed Entender Porque a hora que você fala Corta Tá bom? Então E fala mais alto, tá? Porque a Ed Não está ouvindo nada Tá bom? Então vamos lá A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre O sol está aparecendo Para lá Para cá Para lá, para cá, para lá O passarinho dorme Quando está chovendo O passarinho voa Se o sol está aparecendo Para lá Para lá Para lá Para cá Para lá E qual outra Vamos cantar? Qual outra musiquinha Vamos cantar? Pop 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 pop? Então vamos lá Põe a mãozinha para frente Põe a mãozinha para o lado Põe a mãozinha para frente Balanço ela agora Eu danço o pop Pipop Pop pop Eu danço o pop Pipop Assim é bem melhor Põe o pezinho para frente Põe o pezinho para o lado Põe o pezinho para frente Balanço ele agora Pipop 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 Eu danço o pop Pipop Pipop Assim é bem melhor Põe o bumbum para frente Põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para frente Balanço ele agora Eu danço o pop Pipop 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 Eu danço o pop Pipop Assim é bem melhor Pipop Põe a cabeça para frente Põe a cabeça para o lado Pipop Põe a cabeça para frente Balanço ela agora Eu danço o pop Pipop 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 Eu danço o pop Pipop Assim é bem melhor Põe a boquinha para frente Põe a boquinha para o lado Põe a boquinha para frente Malanço ele agora Eu danço o pop Pipop 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 Eu danço o pop Pipop Assim é bem melhor Põe a linguinha pra frente Põe a linguinha pro lado Põe a linguinha pra frente Assim é bem melhor Mais uma outra, Letícia Sim Qual? Eu tô no meu quarto Que eu tô bem Bem na parede Você tá no seu quarto? E? Você tá no seu quarto? Seu irmão também? Bem tá fazendo aula E também vai chegar as férias dele Vai chegar as férias dele também? Amanhã é o último dia de aula pra ele? Fala, é só dia 16 que ele vai ter de férias Ah, tá Nós vamos entrar de férias amanhã, viu? Tá bom? Tá E aí amanhã nós iremos nos discos Porque o ano que vem, se Deus quiser Você vai para o primeiro período Tá? Viu? Aí a Ed vai lá ver vocês Tá bom? Então vamos lá Vamos do foguete? Ou da estrelinha? O peixinho O peixinho Se eu sou Se eu fosse o peixinho Soubesse nadar Eu tirava a Letícia Do fundo do mar Se eu fosse o peixinho Soubesse nadar Eu tirava o Samuel O Samuel Do fundo do mar Se eu fosse o peixinho Soubesse nadar Eu tirava a Luciana Do fundo do mar Se eu fosse o peixinho Soubesse nadar Eu tirava a Ed Do fundo do mar Ah! Mais alguma? Gente! Hein? Sim! Qual? Da estátua Da estátua Então vamos lá Escute agora Essa história De uma mulher Que se deu mal Só porque Olhou pra trás Olhou uma estátua de sal Olhe pra mim Você vai ver Ela ficou assim 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 Joga fora A tristeza E diga adeus Pra nunca mais Venha correndo Pra Jesus Só não pode olhar Para trás Olhou pra trás E se deu mal A mulher De logo Só porque Olhou pra trás Uma estátua de sal Olhe pra mim Você vai ver Ela ficou assim 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 Ah! Agora vamos rezar? Vamos? Pai do céu Abençoai Os nossos trabalhinhos Divino Espírito Santo Iluminai a nossa cabecinha Amém Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Olhetica Nós vamos pegar hoje O livro de vivências Em arte Tá bom? Só um minutinho Que eu vou Já vou Tá louco O que que chama? Ela O lagartixa Chama Silo O lagartixa Chama Silo Como é que é? O estilo Chama Silo O procurigo Chama Charme O dia que é O meu irmão Falou? Mais ou menos O esquilo Chama o que? Ciro Ciro E o crocodilo? Charme Charme Charme? Ah! Mas que nomes Interessantes, hein? E a menininha Chama Talula E a menininha Chama Talula Talula? Mas só nomes difíceis? Meu Deus do céu O que que é isso? O meu Sabe até do nome Sabe todos os nomes? Muito esperto Samuel, hein? Olha só Você vai pegar É um livrinho Ele é um livrinho Ele é um livrinho Ele é um livrinho Muito lindo Gostei, viu? É um livrinho É um livrinho Você conseguiu Você conseguiu separar? Não Não? Então, olha só A Ed vai ler E depois Você vai fazer aí Com a mamãe Tá bom? Aí nós vamos fazer A página 60 A página 61 E a página 62 Tá bom? Aí nós iremos Terminar o livro Olha só O livro Na página 60 Letícia Pediram a seguinte coisa Mãos à obra Semana passada A Ed leu pra vocês A história da cobra Aí depois Que a Ed leu A história da cobra Hoje a gente ia fazer Uma cobra Tá? Um fantoche de cobra Você lembra Quando a Ed Trouxe o fantoche Do palhaço? Hein? O pirulito? Sim Oi Letícia Tudo bem com você? Aqui Nós temos O fantoche Do pirulito Agora vocês irão Fazer O fantoche Da cobra Então o que Que vocês irão Precisar? Os materiais Vamos confeccionar O fantoche De uma cobra Para você Cantar Dançar E brincar Eu acho que você Não participou Da aula dessa Cobra semana Passada não, né? A Ed fez A página 59 Com a Giovana Aí a Ed Leu A história Da cobra Que foi Essa página Aqui Aí a Giovana Eu e a Giovana Cantamos Ela rastejou No chão Como se fosse Uma cobra Tá? E aí Nós passamos Para a próxima Página Que é a página 60 Que nós iremos Fazer Ah, muito lindo Eu gostei Viu? Isso Adorei O ano que vem Vou querer ver Essa história aí Então presta atenção Aqui Ô Lele Você precisará De uma meia Que você não usa mais Os olhinhos Tá? Que mexe Mas se você não tiver Pode ser de botão Tá bom? Pode ser Os olhinhos de botão Ou então Você pode desenhar Os olhinhos Numa folha de papel E colorir Tá? Uma parte branca E outra parte preta Tá bom? Eu não tenho Meia que eu não posso usar Eu não tenho Meia que eu não uso Só tem de bebê Que eu não uso Só tem de bebê? Sim Ou você Ou o Samuel Qualquer meia Que vocês não usarem aí mais Tá? Mas como você não está Com esse material aí Você pode fazer E depois que você Fizer esse fantoche Pede pra mamãe Bater foto E colocar lá No Instagram do colégio Combinado? Aí coloca lá Atividade de arte Do maternal Tá? Aí Você vai pegar A cola Ou o tecido Ou um papel Ou uma fita Para fazer A linguinha Da cobra Tá vendo? E Lãzinha aí Para você fazer O cabelinho Os olhinhos dela Olha só Como é que ficou E Os botões Para o narizinho Tá bom? Laura Vou te mostrar um livro Que a minha mãe Me encontrou Para mim Tá bom Tá bom É seu Qual que é o seu? Da Barbie Ai que linda Da Barbie Muito interessante É Letícia É Tem que ler Bastante Viu? Tá bom? Isso aí é Adesivos? Tem Depois Essa página É para colorir Sim Ah Gostei Tem muita coisa Para você fazer Nessas férias Com esses livros Hein Letícia? Tem muita página Tem muita página? Sim É? Parece que tem Que tem um monte De páginas Igual Do Samuel Hum Então tem muita coisa Para você fazer Não é mesmo? É Olha O que O que é que eu tenho? Eu tenho Dois Que eu Estava com O pimp E eu ganhei Dois Ah Você ganhou Dois? Muito bacana Hein? Ah Hoje eu estou gostando De ver Ness Está falando demais Só porque é Último dia de aula Né? Né Letícia? Aí vai sentir Falta Né? A Ed também Vai sentir Muita falta Viu? Ó Você vai fazer Tem muita coisa Para você fazer Nessas férias Com esses livros Aí Que a mamãe O papai Os amigos deles Deram para você E Samuel Né? E também Vai ficar E domingo E sábado E ele fica aqui É? Que bacana E outra coisa Mas não esqueça De brincar bastante Tá bom? E também Meu irmão Se esquecer De fazer atividade Ele fica Ele fica Fazendo atividade Fica? E fala Depois tem que mandar Mais atividade Também Que tem Atividade Acho que não deu Para o seu pai Lá no colégio Buscar Né? Não deu Não deu Então tá bom Olha aqui Agora você vai pegar A página 61 61 Vamos experimentar Novas sensações Aí vocês irão Lá no material De apoio Do livro Do conhecimento A primeira parte Do livro Do conhecimento Vem separada Aí você vai pegar Essa folha Aqui Tá bom? Vai pegar Essa folha E a Ed vai explicar O que é pra fazer Passe e cole Sobre a folha Do material De apoio Com o dedinho Formando traços Do seu jeito Depois você vai colar Areia por cima E vire A folha Para baixo Aí Você vai falar O que aconteceu Quando você virou A folha Para baixo Tá? É uma experiência Que você vai fazer Com arte Tá bom? Oi O meu pai também Compou uma bola dura Para mim E para o Samuel Ai que chique A gente vai brincar De bola Olha a doidada Aí hein Cuidado com a piscina Viu? A gente não sabe Que caiu Na piscina Caiu Na piscina Caiu Mas você tem Que ter cuidado Com a piscina Viu Letícia O Samuel Caiu No campinho E cai na piscina E quem é que pega? Eu O meu irmão Ele que pega? É? O Samuel é danadinho Hein? Espera aí Só Eu vou te mostrar Uma coisa Tá Olha aqui Letícia Daqui a pouco O tempo vai acabar Aqui Oi Um ioiô? Que lindo Seu ioiô Qual que é seu ioiô? Isso Que cor que é? É uma abóbora? Não Ele é redondo Ele é redondo? Que Mas ele tem Ele tem uma imagem aí, né? Que bichinho que é esse aí? Não sei Tem três olhos Tem três olhos? Meu Deus Então tá parecendo um monstrinho Não é? Parecendo um polo Um polo Um polo Um polo Dando Um oiô É Ô Letícia Então vamos lá? Olha só Aí depois que você colocar É A cola E colocar areia Você vai Vai virar a folha Para baixo Tá? Vai virar assim A folha Para baixo O que aconteceu? Você vai esperar Secar E pintar Com tinta guache Tchan 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 Eu quero ver essa obra de arte aí, viu? Tá bom? Aí Você vai Fazer nessa folha A obra de arte E vai Tirar a foto E colocar lá no Instagram E você vai fazer também A página sessenta e dois Então é a página cinquenta e nove A página sessenta Sessenta e um E sessenta e dois Tá bom? Tá? Você quer falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Que a nossa aula tá acabando Quer falar mais alguma coisa? Já falou muito, né? Não vai falar mais alguma coisa, né? Cansou? Amanhã eu quero te ver de novo, tá bom? Tá Para a gente poder conversar um pouquinho a mais Tá? Vamos ver se vai dar para me passar um filmezinho do Papai Noel Viu? Hoje parece que a gente vai assistir um filme de Papai Noel Ai, que delícia Como é que chama o filme? A gente não sabe ainda Não? Ou a estrela de Belém Estrela de Belém nós assistimos Tinha certeza Nós assistimos o Té Esse e a gente assistiu E irmos Estrela de Belém Que é minha mãe Foi bonito o filme? Foi 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 E também foi imaginações Como é que é? Imaginar? Imaginações Imaginações? O que é que você imaginou? O que é que você aprendeu nas imaginações? Eu sei Tive duas pessoas Oas Que Tive um 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 Bebê na Quem é? Era um senhor Quem era? José e Maria José e Maria E quem era o bebê? Jesus Jesus Ai, que linda a história, Letícia Muito linda Então quer dizer que você prestou bastante atenção, hein? Tô gostando de ver Tá de parabéns, viu? Sim Tá bom? Ó, amanhã não se esqueça de fazer as atividades que a Ed pediu pra você fazer Tá? Do livro de arte E Colorei a folha de papel verde Cortar em triângulo Tá? Três triângulos que a Ed vai precisar E vários Círculos, tá? Coloridos Tá bom? Tá E amanhã eu quero te ver bem linda novamente Combinado? Professora Oi, amor Eu vou te mostrar mais uma coisa Então tá, vai rapidinho porque tá acabando aqui, viu, amor? Tá Tá adivinhando, né, Luciana? Oi? Ela está adivinhando que está terminando, né? É Foi lá pra sala buscar, nem sei o que ela vai buscar Essa parte acho que é tão sofrida pra nós, nosso final do ano Nossa Nossa É muito triste, ainda amarecendo do jeito que foi, nosso coração fica tão apertado Pai não achou, não? Então vem me despedir Eu vou te perguntar Depois você mostra, ela vai sair aqui, ela vai cair Anda Amanhã você mostra Você procura e amanhã você me... Oi Aqui Você me procura Procura e amanhã você me mostra, tá bom? Porque vai cair o tempo e a Ed não gosta de sair sem despedir Tá? Letícia Olha pra mim Beijo Segura o abraço aí bem apertado Ah, delícia Fique com Deus E até amanhã, se Deus quiser, tá bom? E a Ed ama muito você, tá? Beijo Bye, bye Até amanhã, viu, linda? Tchau, Luciana Tchau, Samuel Fique com Deus Até amanhã Tchau, com Deus Tchau, amém Minha professora, eu também tenho hora de nadar Também tem? Que chique Amanhã você me mostra, viu? O meu irmão vai pegar rapidinho Tá, vamos ver se vai dar tempo Samuel, pra você eu também Ai, que lindo Rosa Ai, vou querer emprestado, hein? Será que vai servir? Nossa senhora Esse aí do Samuel é azul? É? Do Samuel é grandão, hein? Muito lindo também, viu? Foi aí pra Ed ver Ah, que linda Tá linda Tá uma gata Tchau Tá linda Tchau, tchau 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 Tchau